O anel de formatura do doutor Álvaro é o símbolo de quando começou a história dos advogados da família Perim. Era 12 de dezembro de 1953, quando ele se formou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro com um sonho na cabeça. Eu pensava em ser delegado de polícia. Eu era jovem, lia muito romance, assistia muito rádio. Eu me apaixonava por aquelas incursões policiais para prender bandido. Em uma máquina de escrever, ele digitava os processos com apenas dois dedos. Eu abria um monte de livro na frente e ia compondo a minha peça processual. Eu acabava quase furando o papel de tanta borracha que eu usava. Com o passar do tempo, o doutor Álvaro se casou e vieram os filhos. Fábio herdou do pai a forma de digitar e o gosto pela profissão. Nasci no escritório de advocacia, frequento o fórum desde que eu me conheço por gente. Conhecia, tinha relacionamento com todos os advogados da época, os advogados de hoje, os juízes, promotores. Já a irmã Silvia até tentou seguir a profissão de relações públicas, mas a influência do pai fez ela mudar para o direito. E agora, até alguns casos são discutidos em família. Eu vou lá beber da água dele, sempre que eu preciso. Eu tenho uma orientação tanto do meu pai quanto do meu irmão, são meus exemplos. E aí, mais um integrante também decidiu ser advogado. Um dos netos do doutor Perim. Mesmo acompanhando as histórias da família, Victor enfrentou dificuldades. Quando nós chegamos na primeira aula de direito e o professor nos diz que não existe uma resposta certa, que tudo depende da sua interpretação, isso causa um verdadeiro turbilhão. Pelo menos, causava na minha cabeça e dos meus colegas também. E essa acaba sendo uma das magias da profissão depois. A modernidade facilitou a profissão. Antes, para fazer um processo, era necessário consultar livros e enciclopédias. Hoje, tudo pode ser encontrado na tela de um computador. Não precisa mais se deslocar até o fórum. A gente consegue se divulgar, inclusive, para o Brasil inteiro. E agora, mais uma neta do doutor Perim também vai entrar para o mundo do direito. Luísa, que está no último ano da faculdade, já tem um sonho. Diferente da minha família, que é mais a parte cível, trabalhista, eu sou diferente. Eu gosto mais da área criminal. Então, meu primeiro estágio foi na Delegacia da Mulher, de Rio Claro. Aos 92 anos, o doutor Perim traduz o sentimento de ver a família tão envolvida com a profissão. Tenho muito orgulho de ter filhos advogados.